E fala galera ligado no Tona Nerd, Derf falando, hoje a gente vai dar uma conferida em Mistover, é um RPG no estilo japonês com batalhas em turno, você pode se mover em tiles também, mas de uma forma mais limitada, tá? E esse jogo tá disponível no Game Pass pra PC, então vamos lá, sem enrolação, vamos conferir a gameplay. Lembrando que eu vou, como o foco é a gameplay, eu vou pular a história, vou pular os diálogos, pra gente ter um proveito maior do jogo, beleza? Então vamos lá. Então vamos aí pra primeira batalha do prólogo. Bom, só pra gente entender mais ou menos qual é a mecânica, você vê aqui que o personagem pode se mover, usar a mochila, no momento a gente não tem nada no inventário, bloquear e usar as skills, tá? E aqui ele tem a sua lista de skills. Você pode analisar os status também de cada personagem, você vê que tem a Hassan, que ela é uma Shadow Blade, ela tem 28 a 35 de ataque e 5 de defesa. Tem a Gita, que é uma Sister, né? Como se fosse uma Freira, ela tem 24 a 30 de ataque e 10 de defesa. E a Alice, que é um Paladino, que tem de 24 a 30 de ataque e 15 de defesa. A gente pode analisar os inimigos também, ambos têm as mesmas habilidades, né? O 24 a 32 de ataque e 3 de defesa. Então vamos lá, vamos começar. Você vê que embaixo tem uma barrinha que diz a ordem, né? Que cada personagem vai atacar, se defender, ou seja, vai fazer uma ação. Então vamos lá, vamos iniciar a batalha pra gente ver essa dinâmica. Aqui na lista de skills, você consegue ter uma noção de cada skill, tá? Por exemplo, essa. Inflinge dano igual a 100% do seu ataque em um inimigo. Inflinge dano igual a 200% do seu ataque em um inimigo. E você se move pra frente um tile. São 3 colunas e 3 linhas de tile, onde você pode se mover livremente ou alguma skill faz você se mover. Essa skill, além disso, ela te dá a você mesmo 25% de coleta de Power Buff. Inflinge dano igual a 100% do seu ataque em um inimigo em inimigos numa linha, tá? Então se tiver 3 inimigos numa mesma linha, essa skill vai acertar os 3 inimigos. Aumenta 25% de ataque, diminui o debuff nos inimigos em uma linha. 80% de chance de isso acontecer. Strike from behind one. Inflinge dano igual a 150% do seu ataque em um inimigo e força ele a mover um tile. É isso mesmo. 80% de chance de isso acontecer. Dá a você mesmo 25% de coleta de Power Buff. Ride one. Você se torna inatacável, né? Inatingível por usar Ride. Usando outra skill, desabilita o Ride. Você move backwards. Você move pra trás um tile. E dá a você mesmo 25% de coleta de Power Buff. Então vamos pegar aqui a skill que dá mais dano. Que é essa aqui, ó. Ah, e outro detalhe. Tá vendo que tem aqui uns pontinhos brancos numa linha horizontal e pontos vermelhos, quadradinhos vermelhos em colunas. O branco quer dizer da onde você precisa estar pra poder usar essa skill. Por exemplo, essa skill você tem que estar no meio ou na frente. Essa skill aqui no meio ou atrás. Essa mesma coisa. No meio ou atrás. Essa no meio ou na frente. Essa no meio ou na frente. As linhas vermelhas. É que os inimigos... Com essa skill você consegue acertar os inimigos que estejam na primeira e na segunda coluna. Essa aqui na primeira e na segunda. Essa aqui você acerta em todas as colunas. Essa aqui você acerta só quem tiver na coluna do meio e na coluna de trás. E isso aqui no caso é... É aonde você pode ficar... Você pode ficar no caso inatacável com essa skill. Então independente do tile que você tiver. Então vamos lá. Vamos parar de enrolar e vamos atacar. Vou usar esse aqui que inflige 200% de dano. Igual a 200% de dano do seu ataque em um inimigo. E você se move em um tile pra frente. Tá? E dá você 25% de coleta de power buff. Vou atacar esse aqui. Ó, o inimigo... Ele usou esse negocinho aí. Ácido fluido. Fluido ácido, né? E tá vendo que deu um buff. Vamos analisar esses buffs aí dos inimigos. Ó, aumentou o hit dele em 25%. Esse aqui ganhou... É da Maze Reflect, né? Se você atacar ele, você vai receber dano de volta. E esse aqui é a mesma coisa. Reflect da Maze de 25%. Então vamos lá. Agora é a vez dela. Vamos ver. Flinch da Maze igual a 100% do seu ataque em um inimigo. Essa aqui são skills de cura, ó. Recouve HP de um membro da party em 200% do seu ataque. Recouve HP de toda party em 80% do seu ataque. Isso aqui, ó. Dá membros da party que tiverem uma coluna, né? Que tiverem alinhados em uma coluna. É... Um escudo que recupera... É... 25%... Do... Do dano da sua mana power. Recupera sua mana power em 25% do dano que você tomar. E dá aos membros da party em uma coluna um debuff de aumento de chance de iniciar o ataque de 62%. Já que eu tenho dois numa mesma coluna, vamos utilizar esse aqui pra ver. Não tô precisando relar ninguém. Eu poderia até atacar. Vamos ver esse aqui. Esse aqui remove sangramento de um membro da party. Excluindo você. Você não pode utilizar isso aqui em você mesmo. Então vamos usar esse aqui, ó. Eu vou conseguir, né? É... Consigo usar em membros da party que estejam numa mesma coluna. Então eu vou conseguir usar nos dois. Vamos ver aqui o que que eles ganharam. Ah, damage se converte... Dano se converte em mana power. Ganhou collect power. E ganhou dano. Mesma coisa. Da meia de conversa é um MP. Ah, ganhou uma taunt também. Ganhou uma provocação. Né? Beleza. Holy Smite. Dano de... Dano de 100% em um inimigo. Isso aqui pra ela se curar. É... Inflige dano de 80% se eu ataque o inimigo. Ah, e 80% de chances de causar stun. Vamos ver se a gente consegue stunar o cara. Ó, eu não consigo mover pra trás porque... Como diz a skill, ó... Só consigo atingir... Os... Os inimigos que estão na primeira fileira. Então vamos atingir esse aqui. Ganhou stun. Tá stunado ele. Vamos ver o ataque dela. Inflige dano de 100% se o ataque em um inimigo. Vamos atacar esse aqui que já tá fraquinho. Aquele ali removeu o stun. Inflige dano de 100% em um inimigo. Esse aqui eu não consigo usar. Porque eu tenho que tá do meio pra trás pra usar. Divine Hand. Shield Shock. Ó, inflige dano igual a 150%... Seu ataque em um inimigo. E 80% de chance de empurrá-lo pra trás em um tile. Vamos tentar usar esse aqui pra empurrar ele lá pra trás. Beleza, deu dano e empurrou o cara pra trás. Vamos ver. Essa aqui, se eu não me engano, tem uma skill em área, né? Inflige dano em um inimigo. Inflige dano... Em um inimigo. E move você um tile pra frente. Flinge dano igual a 100% do seu ataque em inimigos em uma linha. É, inimigos em linha eu não tenho. Então não adianta. Ah, isso aqui é força. Vamos ver se a gente consegue botar... Ah, não. Só nos... Nos dar linhas de trás. Vamos dar um dano aqui de 100% do ataque. Meu ataque é de 28 a 35. Se eu conseguir o dano máximo... Esse cara aqui morre. Se não, ele vai ficar com 1 de HP. Vamos ver. Ah, consegui 32 de dano. Matei. Isso aqui eu vou mover aqui. Vou mover, ó. Tá vendo? Eu posso mover lá pra trás. Pra cá, ó. Vou botar ela aqui em linha. Que eu vou ver se eu uso aquela... Aquela... Aquela skill de... De dar escudo. Pra elas três. Ganhei mais 10%. Foi atacado. Ganhei mais 10% de ataque. Agora é o ataque. Vou colocar um buff ali de novo. Bom, tem o Holy Smite. 80% de chance. Tá, eu vou tentar... Vou stunar... Vou stunar ele de novo. Finge dano igual a 100%. Se eu ataque o inimigo e força... Move-lo a um tile. Vamos usar esse raid aqui pra ver como é que é. Não, se eu usar o raid eu vou ter que mover um pra trás. Dá um dano normal. Vamos ver se a gente mata esse aqui. Vinte e nove. Não matamos, mas ficou perto de morrer. É, esse aqui. Vou dar shield pra todo mundo. Essa aqui tem uma skill, ó. Cadê? Não, uma... One enemy. One enemy. Tá, vamos usar esse aqui. Só pra gente ver como é que é. Vamos usar o raid. Eu quero me mover pra trás mesmo pra usar a outra habilidade dela. Ah, eu posso usar de novo. Vou bloquear. Não, não entendi. Não, não entendi. Eu acho que quando eu usei a skill de bloquear, ela perdeu o efeito raid. Enfim, vamos ver isso aqui. É, um enemy, um enemy. Ah, essa que eu queria usar em flint. Ah, não. Em enemies numa linha. Vamos ver qual dá. Ah, esse aqui que dá mais dano. Duzentos. Meu, bastante dano mesmo. Sessenta e cinco. Tô com um sangramento. Tô com um sangramento. Bofei aqui nós duas. E, mano, é só descer, né, irmão? Ah, agora eu consigo usar o Holy Smite Cross. Eu tô do meio pra trás. Beleza, matamos. Isso aí foi a batalha do prólogo, né? É um tutorialzinho pra gente aprender. Vamos prosseguir. Bom, então é isso aí, galera. Isso foi o iniciozinho do jogo. Foi basicamente um tutorial, né, pra gente entender como é que funciona as mecânicas de batalha. Tá? Eu gostei muito do jogo. Gostei da arte. Eu gosto muito de RPG de batalha em turno. Então, eu vou trazer mais vídeos aí pra gente conhecer um pouco mais sobre Mistover. Beleza? Então é isso aí. Se você curtiu o vídeo, considera deixar o seu like, compartilhar com os amigos, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo aí do canal. e segue a gente nas nossas redes sociais também. Só procurar Tô na Nerd no Twitter, no Facebook e no Instagram. Beleza? Então é isso aí, galera. Obrigado mais uma vez. Um grande abraço. E quem tá com a gente, tá na Nerd. Até o próximo vídeo. Valeu!